sou um herói da Marvel e como é que é pessoal tudo bom com a voz que eu espero que você esteja ótimo porque eu to ótimo mas para que esteja ótimo eu tenho que estar ótimo para gravar um vídeo e como é que é eu sou um herói da Marvel eu me considero um herói da Marvel desde os seis anos ou oito anos eu me considero um herói da Marvel desde que eu caí do muro me rachei a cabeça foi aí que eu descobri que os meus vinte por cento da minha memória da minha mente da minha da minha bestnica baninho sim da minha bestnica acabaram por ficar naquela carrafa que eu me saltei que eu saltei do muro caí e que todos me chamavam de Spider-Man e acabei me cortando quando foram para quando foram eu acho que minha mãe me contou que quando eu caí naquele dia que eles estavam lá atrás de nós estávamos lá da frente e eu caí do muro e me cortei com aquela carrafa que ficaram com os vinte por cento que eu sinto pena eu gostaria que aqueles vinte por cento de andasse na minha cabeça seria um pouco sério caí caí naquele dia caí me rachei ali foram chamar minha mãe minha mãe disse quando lhe chamaram disseram que estavam a chamar uma senhora e que caiu um menino lá frente e que dizia que era Spider-Man minha mãe já sabia que era eu porque acho que foi no mesmo tempo que eu fiz circuncisão porque quando eu fiz circuncisão na minha casa tava tão a fazer pinturas e eu saltei do daquela escada de pintores ali quando eu tinha aquele robo de circuncisão ali ainda tinha circuncisão não me alejei muito mas acho que me alejei mas acho que tem um um certo problema tem um certo problema não sei o que se passa comigo me alejei foram chamar minha mãe minha mãe disse que naquele dia quando ela veio estavam dizendo que estavam a chamar a mãe do Spider-Man que era mãe do Spider-Man claro minha mãe já sabia que tinha um Spider-Man em casa dela um louco da Marvel que era eu então chamaram-lhe e ela veio e começou a chorar meu filho vai morar minha mãe eu só olhava para cima só não vou pegar assim na cabeça né e tentavam me lavar ela pegar na cabeça minha mãe quando chorava não sei o que eu só olhava para ela porque eu não queria saber se estava acontecendo uma cena eu não queria saber eu não estava a tratar essa cena aí para mim não estava a acontecer nada só estava sem sangue da cabeça como se o Spider-Man eu também já estava habituado não sei se não é de se aleijar por aí nos prédios já não gastava nem encher naquele dia e na mente a chorar chamaram minha prima fomos ao hospital entrei no carro só estava sangrando minha mãe só está a chorar só está a chorar só estou assim eu não sei ela estava a chorar o que eu também já nem sei de que lado me elegei não sei acho que se perdeu aquele risco aqui mas se aleijaram uma cena top você fica com recordações por exemplo se eu for a bazar adaiar vamos te ver na minha na minha lápis na minha lápis herói da Marvel reconhecido por salvar e fugir de ramas serei eu acredita nessa cena e quando eu estava tipo quando estava me a cozer a me limpar eu me lembro que eu estava deitado assim assim eu estava deitado olhava para mim a minha mãe estava a chorar ou só estava a olhar para ela eu não sei acho que quando me elegei fica esses 20% que ficaram na carafe eu devia estar a chorar só que aquela parte de chorar estava naquela carafe acho que devia estar a chorar porque agora se eu choro para ficar nervoso não choro por me bater eu não choro começo a rir porque eu acho engraçado mas tem vezes que eu choro tem vezes que eu choro então quando 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 estava a me acusei minha mãe estava a chorar só estava a olhar a perguntar o que se passa dali fomos embora depois não me lembro de mais nada acho que desmaei acho que desmaei acho que também ficar doente e ficar com essas recordações mas nem que top na minha zona me chamavam de Benten mas não cramava maninho desse nome porque eu tinha roupas de Benten mas não tratava maninho ali não jogava rindo com Spider-Man mano um gajo natural é aquele gajo mano né um gajo natural bro vou tá a ver um gajo só naturalito se inscreve no meu canal deixa seu like me siga na minha rede social Instagram e até ao próximo vídeo e como é que é pessoal é estragado já não quer gravar é que morado é que morado